Olá pessoal, bom dia, 9 horas e 35 minutos, estou operando aqui agora, nessa estratégia, certo? E acho que vai dar uma entrada aí, tá? Eu posso até arriscar essa venda já, tá? Eu acho que já estaria bom, porque está muito postadinho ali, eu vou vender, eu não resisto, não resisto. Se precisar, eu vendo de novo, tá? Onde está o meu gain aí? Meu gain está aqui, ó, acompanhando aqui embaixo. Está ali, eu vou acompanhar a média do meio, tá? Vamos ver até onde vai. Por que eu vendi e se não deu aqui, tá? Porque eu sou louco, eu quero testar. Então, está encostado ali, está encostado, tá? Se eu tivesse aqui um... Se eu tivesse modificado aqui, por exemplo, para 15, deixa eu ver se pegava lá. Não, não pegava, deixa eu ver, para 12, para 12 pegava, tá? Não pegava agora, né? Pegava agora, tá? Então, agora eu vou vender de novo, tá? No fechamento dessa vela. Cadê o fechamento? Onde é que está? Olha aqui o reloginho aqui, ó, tá? Faltam dois minutos. Então, me precipitei, sim, nessa venda. Dancei, né? Quero para vender agora, nessa vela, tá? E eu quero que venha para baixo. Ah, pode ser que venha aqui agora e caia só até aqui, isso aqui sobe até aqui. Tudo bem, de qualquer jeito é lucro, né? Voltou já, já está querendo vir, né? Está querendo apontar, será? Vamos ver, vou vender de novo. Vamos ver quanto vai dar isso aí, tá? Em dois minutos. Então, aguenta aí dois minutinhos comigo, vocês já vão ver essa venda. Ou, vamos acompanhar essa aqui, tá? Onde é que está a stop loss? Não tem, não tem. Aí vocês põem o que vocês quiserem. Põe bem longe e tal, só para dar a gente alguma coisa, que possa dar algum pipi aqui e tal. Já entrou no carro. Vamos botar a posição, depois a gente acompanha. Já está no lucro, ó. Já está no lucro, já está bom. Duzentinho aí na hora, agora. Pô, meu, está bom demais, cara. Está bom demais. Agora já voltou, né? Mas, estava bom demais, tá? Eu acho que até muito, eu venho de só 5.5. Tudo bem. 5, eu precisava de 5 mil para cobrir. Então, eu posso pôr os stop loss perdendo 5 mil, por exemplo, tá? Vai lá para a X, esse troço. Esse stop loss. Vamos notar aqui, ó. 4 mil. Vem assim, não. Vou botar nos 5 mil. Estou listando 5 mil para qualquer jeito. 4, 4% pronto. Olha, mas estou ganhando já 400 e pouco. Para mim está bom. Zerei. 390. Ganhei. Está bom. Ganhei 385,60 hoje. Está muito bom, cara. Não precisa esperar vir até aqui embaixo, está certo? 385 euros. Hoje, 7 do 10. Está aqui a data. Aqui foi 5, foi ontem. Hoje, ganhei 385. Sabe quanto dá isso aí? Vamos lá. Não sei quanto está o erro, mas 385 vezes 5, que é o mínimo. 1925 hoje. Acabou. Quase dois pau. Acabou. Estou feliz. Pronto. Agora, vou esperar uma nova entrada, tá? Se subir mais aqui agora, ele é para fora aqui mesmo para valer, aí o vento de novo. Tá bom? É isso aí. Então, aqui no Forex é assim, tá? Ah, pode não dar outra entrada hoje. Pode. Pode não dar outra entrada hoje. Reparem que eu não estou em 70, por como é o original. Estou em 75. Por isso que eu risquei aqui. Eu sabia que eu tinha passado 70. Lá estava quanto? Estava em 74, olha lá. Marcado ali, 74. Então, estava bom, né? Não estava no 75, mas estava em 74. Arrisquei. Eu arrisquei. Me dei bem. Eu tenho que ter me dado mal. É isso aí, gente. Vou pausar um pouquinho e já volto. Bom, pessoal. Só para vocês terem uma noção, tá? Eu vendi mais ou menos por aqui e saí mais ou menos por aqui, né? 380, mais ou menos, tá? Vendimos por aqui. Se tivesse ficado até onde está agora, 800 e pouco. E se vier aqui embaixo, vai dar mais ou menos uns 1.000, 1.200 euros, tá? Então, a entrada foi muito boa, tá? Então, pareceu, né? Que faz uma velona grande, barra elefante, vai subir pra caramba. Não, porque eu já estava estressado, tá? Então, vamos ver se vem, né? Mas eu já estou fora. Eu já garanti o meu, tá bom? Eu acho que hoje não vai dar mais a entrada. É difícil dar duas entradas no mesmo dia. Eu olhei pra trás, né? Há tempo que a gente olha pra trás aqui, a gente vê que... Por exemplo, ontem, tá? Como foi ontem? Ontem deu várias entradas, né? Ontem foi dia 6, foi. Ontem deu várias entradas. Deu uma aqui, ó, ganhando 320. Deu outra aqui, ó, ganhando 287. Vai, 600 pontos. Deu uma venda aqui, ó. 600 com 680. Aqui deu uma venda, ganhando mais 780 no total. Tá, estou somando. 780. E aqui mais uma venda no final do dia, de mais ou menos 780. 840, 940. Quase mil euros. Se ficar o dia inteiro, né? Mas é isso aí. Hoje, se pegasse desde o comecinho do dia, né? A gente acordar de madrugada, né? Meia, noite e meia. 290. E essa aqui, só. 290 com, até agora, mais 950. 290, vou falar 300. 1.200. 1.200. Até agora, né? Pode ser que dê mais um pouco que está chegando lá. Estaria muito, 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 muito bom. Muito bom. Talvez tem dia que não dá entrada, tá? Ficava uns 5 minutos, tá? Vamos ver aqui, outro dia. Foi dia 5. Dia 5 deu uma entrada. Opa, até que a gente está nos 5. Eu estava acostumado a dar uma hora, né? 300. Mais uma entrada aqui. Mais 300, são 600. Mais uma entrada aqui. 1.500. Aqui mais uma entrada. 1.500. 2.000, arredondando. 2.000. E aqui tomou, né? Aqui tomou. 2.000, menos 300, 1.700. E acabou o dia. 1.700. Então eu vou pegar o dia anterior, vou pegar esse aqui, dia 5, dia 4. Não adianta, desde o dia 13. Dia 2, pronto, desde o dia 2. Vai. Desde o dia 2 para cá, vou somar, tá? Pá, 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 pá. Aqui não deu, ele não deu. Aqui, aqui dava. Aqui dava e já tomava, tá? Tomava aí. 3.500, vou colocar aqui, na própria licença, 799, negativo. Vamos lá. E aqui não deu, nem deu, não deu. Pá, aqui, ó, aqui dava, tá? Aqui dava, porque eu faria. Fiz agora. 7.64, 7.64 positivo. Eu dou o total para vocês, eu falo o total para vocês. Acabou ali, aqui não, aqui dava. Aqui deu. 3.700 positivo. Aqui deu. 4.700 positivo. Aqui deu, já tomou também aqui, ó. Do jeito, né? 2.800 negativo. Aqui, não deu positivo. Opa, só aqui, ó. 321 positivo. Não é exato, tá, gente? Tô fazendo aqui, mais ou menos, tá? 318 positivo. 321 positivo. Aqui, ó. 881 positivo. 474 positivo, a gente tinha contado isso aí, de novo, tomou, 223 negativo, 314 positivo, tá muito boa essa estratégia, muito, muito, muito boa, 289 positivo, quase tomou, 88 positivo, aqui também, 79, 162, 287, passou, aqui, gostou, tem que fazer, aqui eu fiz, vocês viram, aí daria, aqui, eu vou até contar aqui, 1.300, vamos pegar onde está, então, vou roubar, 1.168, 1.768, então, esse mês, teria dado 5.316 euros, tá, 25, 26.580 reais, reais, né, reais, tá, olha lá, deu, pode botar mais, mais um pouquinho aí, bateu lá, tá bom, vamos deixar por isso mesmo, 26.000, parabéns, eu acho que é uma excelente estratégia, tá bom, é isso aí, pessoal, então, vou parar a gravação por aqui, por hoje, eu acho que ainda está bom, sexta-feira, todo mundo cansado, eu também, estou parando por aqui, volto na segunda-feira, tá bom, vou no domingo, eu trago, mas acho que segunda-feira, e a gente vê o que vai dar aí, de segunda a sexta, tá bom, forte abraço a todos, bons trades, e até a próxima, deixa seu like aí, tá, faz favorzinho aí, só clicar no positivo, tá, ok, abraços, até mais.